Jovem machado e gata de taru O povo, seu amor, esse amor Está descrito, está descrito, está descrito O povo, seu amor, esse amor Está descrito, está descrito, está descrito Fala assim não, com o lado, com o outro Com o lado, com o outro O que é que é isso, Santa Rita? Me conta o que eu quero saber Como é que é? Eu não vou dançar com o raiz Eu falei raiz Obrigada, Santa Rita do Sapucaí Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais Que vem na quarta-feira, 20 mil pessoas aqui E na Felicanduridão Que volta sempre Hoje eu gosto de beber, mas tem tempo Eu só quero o esqui vagabundo igual você Que vem cada de cadeira junto, tá bom E se você não for dançar com o raiz Eu não quero mais E se você não for dançar com o raiz E se você não for dançar com o raiz Quanta pedra de canção Tchau!